O senhor vai ter que fazer o teste do bafômetro. Não, eu vou embora daqui e o senhor não vai fazer nada. Oi, oi, hello, aqui é a Blitz da Lei Seca. Lei Seca, bafômetro, multa, carteira apreendida. Você sabe com quem você tá falando? Claro, com o motorista visivelmente embriagado. Eu sou juiz. Juiz, eu acompanho futebol e nunca te vi. Mas se o senhor apitar bêbado também, deve ser um péssimo árbitro. Juiz direito! Então o senhor é bandeirinha. Bandeirinha fica um do lado direito, outro do lado esquerdo. Juiz corre o campo todo. A senhora tá brincando com coisas sérias. Eu sou magistrado, autorizado do poder judiciário. A senhora vai sair daqui presa por desacato. Ô, bebum, vai enrolar sua turma. Juiz tem que ser por força do cargo, íntegro, ilibado, sério e não vai dirigir bêbado. Não? O que é isso aqui? Ademir? Oi? Bêbado e tentando fugir da blitz com carteira falsa de juiz de direita mole. Bandidinho 171 sem vergonha nessa idade. O senhor tá preso por falsidade ideológica. Você sabe com quem você tá falando? Ah, ele não desiste.